Obra retomada, tivemos um problema com referente a esse projeto do reservatório de 100 mil litros e agora conseguimos corrigir, licitamos, a empresa é vencedora, que é a J. Ataveira e ela está aqui retomando agora, o reservatório já está pronto, já tinha dado a hora de serviço antes e eles agora estão fazendo a execução aqui, que é a parte de fundação e a base para instalação. E também o poço, nós sabemos que o poço nós precisávamos encamizar ele para a gente poder usar então a empresa também já está, é a mesma empresa, ele já está aqui também para encamizar o poço para daí vai estar acabando tudo junto. Então tem a construção aqui da Casa da Bomba então vai ficar funcionando agora aqui o reservatório de 100 mil litros no bairro Boa Esperança. Bom, e a população conta aí com datas, né? O que está previsto aí, o vice-prefeito? Então, a parte aqui de estrutura e montagem, a previsão, eles falaram em 20 dias, né? Sabemos que esse mês, o mês vem Natal, vem Ano Novo, mas a empresa está aí ansiosa e na responsabilidade de entregar o mais rápido possível, até porque nós estamos cobrando também. Então vamos colocar que em 30 dias aqui a gente estaremos com o poço funcionando, a caixa pronta e para a gente já poder estar complementando aqui a distribuição de água no bairro Boa Esperança. E é importante a gente destacar que mesmo com essa obra paralisada, os trabalhos do DAE aqui para o Boa Esperança foi justamente para tentar diminuir essa falta de água que é a coisa que acontece há muitos anos aqui nesse setor. Sim, sim, nós fizemos redes novas, puxando lá do reservatório da nossa ETA, trocamos alguns registros, então foi feito aí um trabalho para diminuir essa falta de água, né? Graças a Deus tivemos êxito, mas sabemos que quando temos algum rompimento de rede que precisa fechar o registro geral, que seca a rede da cidade, nós temos a dificuldade quando repõe. Então demora aí de dois, três dias para que volte ao normal a distribuição e aí quem sofre é o bairro Boa Esperança, porque é a parte mais alta da cidade e é onde demora mais para chegar. Então agora com o posto, com o reservatório, a gente acredita, né? E aí a parte de engenharia também, que vai solucionar esse problema, porque a gente vai conseguir atender a população sem ficar com essa falta de água dois, três dias. Obrigado. 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 Obrigado.